Olá investidor, meu nome é Wagner Caetano, hoje dia 16 do 4 de 2018, segunda-feira 15 horas e 45 minutos. Começamos mais um programa na mira do trader, hoje vencimento de opções aqui no Brasil. Isso deixou o mercado bem agitado desde o início dos negócios, mesmo antes da abertura do mercado à vista. E vamos ver o que a gente tem de ideia, de leitura para a semana. Eu convido a todos para assinar o Informe Cenário, um texto que eu distribuo para quase 90 pessoas, contando os parceiros que replicam diariamente, desde 2014. A gente tem essa iniciativa gratuita. É só entrar no site, nome e e-mail, como nós automatizamos e otimizamos os processos. A partir do dia seguinte você já recebe. Para quem frequenta o nosso canal, se inscreva, compartilhe o vídeo. Se gostar, deixe o like e utilize a área de comentários para algum ativo que você queira que a gente estude, um comentário pertinente, uma vez que somos uma comunidade. Ok pessoal, começando, como de costume, pelas criptomoedas. As criptomoedas tiveram uma semana, principalmente a etapa final da semana passada, de forte alta. Hoje, um pregão de correção, dentro da normalidade, vamos ver o que os gráficos mostram aí para nós. Então vou colocar o gráfico na tela do Bitcoin, para a gente estudar as criptomoedas. Pessoal, o Bitcoin veio de um movimento baixista desde o dia 5 de março. Ele fez aqui um topo duplo, foi desenhando topos e fundos descendentes e nós marcamos aqui no gráfico uma linha de tendência de baixo em azul. Quando foi dia 14 do 10, ele fez uma quebra dessa linha de tendência no tempo. Por que é no tempo? Porque é aquela quebra arrastada, não tem um candle de destaque. Inclusive o dia seguinte, o dia 11, foi um candle tímido também. Aí no dia 12, o mercado disparou, fechou acima do fundo anterior, 7,783, ele fechou a 7,843 e aí tivemos alta na sexta-feira e hoje um movimento corretivo, dentro de um movimento altista de curto prazo. Como eu disse a vocês, se eu tivesse comprado aqui no rompimento, eu já estaria vendendo parcialmente 20% num dia, 30% no outro e assim estaria fazendo. Onde está o ponto chave agora? Veja só, o fundo anterior, que é na região de 7.780 dólares, está colado na média de 21 e praticamente de 5 também, então esse é o ponto. Se perder 7,780, ali o mercado volta a uma trajetória baixista, um retorno até esse ponto não muda em nada a inclinação compradora de curtíssimo prazo. Falando ali do Bitcoin Cash, ele também fez um movimento, só que foi um pouco mais equilibrado, não teve nenhum dia de grande disparo. Foi mais uma sequência de alta mesmo e foi exatamente no objetivo que nós traçamos, que era a região de 764 dólares, foi alcançado 781, inclusive no pregão de sexta-feira. E como a média estava um pouquinho acima desse fundo, é admissível o movimento normal e agora o movimento de correção. Eu particularmente, se eu tivesse comprado aqui embaixo, pessoal, 600 dólares, 620, 630 dólares, eu teria vendido tudo por quê? Porque o meu stop estaria abaixo justamente do 7,65, está 7,59 agora, o meu lucro estaria no bolso. E falando do Ripple, o Ripple fez um movimento técnico, também foi arrastando, sendo que o Ripple, nos dias 11 e 12, ele também deu uma esticada aqui. Foi exatamente no alvo, o primeiro era 59 centavos, depois o 66, ele chegou a romper as médias e tocar 69 centavos de dólar. Era um movimento bem interessante. Agora, onde estaria o meu stop, por exemplo? No 66, então se eu tivesse comprado, eu estaria nesse momento, entre aspas, estopando e embolsando o lucro dessa operação curta. Se ele se firmar acima de 66 de novo, aí é uma possibilidade real dele buscar, por exemplo, 80, 90 centavos, se o fluxo estiver positivo para o Bitcoin e para as altcoins também. E, por fim, o Ether, o Ethereum, ele foi a altcoin mais técnica de todas, eu havia apontado isso. Ele fez um fundo arredondado, a gente pode considerar também um fundo duplo. Esse padrão aqui foi um Arami, que é a mulher grávida de fundo, padrão de candles. E esse gap aqui se configurou como sendo um gap de fuga. Existia um eixo aqui a 419 dólares, foi uma compra bem técnica ao romper e ele foi embora. Então, como as criptos estão andando via de regra em bloco, a não ser que tenha algo muito relevante em relação a somente uma delas, lembra que eu comentei que esse ponto aqui a gente teria que ficar de olho, 522 dólares? Pois o mercado veio a 526 e ele fez movimento de recuo. Então, o que eu teria feito? Eu teria colocado o meu stop a 522, ele foi acionado e eu estaria com lucro no bolso. Então, ele está aqui perto das médias, pode trabalhar em torno das médias, buscar de 5, enfim, para a gente ver uma próxima movimentação mais provável a seguir. Ok, agora vamos dar uma olhada aqui como é que foram os fechamentos na Europa, no Velho Mundo. Pessoal, o índice FTSE perdeu 0,91%, a Alemanha 0,41%, a França ganhou 0,07%. Vamos dar uma olhada no índice DAX, que é o índice alemão, que a gente costuma estudar quase que diariamente. A gente está carregando aí. Depois a gente olha também a bolsa de Xangai. Então, o índice DAX, ele fez um movimento muito forte de compra no curto prazo. Havia aqui uma região de resistência, na região de 12,460. Ele sinalizou topo na sexta-feira, nós até comentamos que era muito provável uma segunda de baixa. Foi uma leve baixa, mas foi. E assim ocorreu. Então, isso abre espaço para mais quedas, talvez até a média de 21 aqui na própria LTB. Ok? E a bolsa de Xangai? Uma forte queda, né? Esses movimentos, às vezes, eles despertam a ilusão do investidor de que o mercado vai subir. Mas a tendência é de baixa, de curto prazo. Então, ele encontrou resistência numa boca de gap muito exótica aqui, né? Tem gap em fevereiro do dia 21... Não, do dia 14 e depois para o dia 22, né? Na pausa que nós tivemos. E depois tem outro gap aqui do dia 23... Na dia 22 para o dia 23. Então, uma região de forte resistência. O mercado sentiu. Já são três dias derretendo aqui a bolsa chinesa. Ok? E essa semana teremos dados importantes, como o PIB, entre outros. Então, isso deve trazer mais volatilidade aos negócios. E temos também a temporada de balanços aberta lá nos Estados Unidos. Então, são ingredientes que podem apimentar as negociações durante essa semana. E aqui no Brasil tem vencimento de opções hoje. Quarta-feira, vencimento de índice. Então, o que a gente pode esperar para a semana é volatilidade, adrenalina no ar. Não é à toa que a imersão foi marcada para essa semana. Ainda, todo mundo que está inscrito, a partir de amanhã estaremos juntos aí durante o pregão. Pessoal, o Ibovespa, eu havia comentado na semana passada. Nós temos o maior estreitamento de bandas de Bollinger de todos os tempos. Eu, quando falo isso, procuro pesquisar. Eu pesquisei, troquei ideia com outros profissionais. É o maior estreitamento de bandas. Inclusive, maior que de dezembro. Esse tipo de estreitamento costuma ser seguido por um movimento direcional. Eu não vou dizer que vai ser um movimento de 10 mil pontos aqui. Na verdade, o de dezembro foi 15 mil pontos. Se você pegar o movimento aqui, do final de novembro, 72 mil pontos. 71 mil pontos para 86. Dá quase 15 mil pontos. Quase 14 mil, 14 pontos. É muita coisa. Não vou dizer que vai ser um movimento igual ou parecido. Mas tende a ser um movimento, sei lá, de 2, 3 mil pontos pelo menos. Vamos ser mais técnico aqui. No caso, quando a alta começou mesmo, ela saiu de 72 e foi a 79. Então, foram 7 mil pontos, 10%. Então, as bandas estão bem estreitas. As médias estão apontando para baixo. E hoje está caindo. Então, isso aumenta a chance que o movimento seja de queda. Hoje, a gente está perdendo um suporte importante a 83,155. Se fechar, sim. Aí, logo abaixo, nós teríamos 82,826 e 82,889. Ok? Então, eu acho que essa região, ela... Você vê que é um suporte triplo, né? Começa no 82. Vamos colocar 82,900, né? Aqui 82,825 e aqui 83,154. Então, é um triplo suporte. Se a última barreira aqui, que é 82,825, for perdido realmente em fechamento, aí o mercado deve continuar a queda. Simples assim. Ok? Então, nós temos algo novo aí, que é uma sequência de dois dias em forte queda. A gente não via isso já há algum tempo. Então, tem alguma coisa nova no ar. A inclinação da cunha é de baixo e a própria perda dessa linha inferior estoparia alguns investidores. Então, a tendência seria de uma queda mais forte. Vamos dar uma olhada nos índices norte-americanos aqui também, né? O que a gente tem para... Para estudar. O grande barato, assim como diria o poeta, é que a gente está caindo muito forte aqui no Brasil. Isso aqui é um estudo de soja. Eu estava fazendo um estudo de soja para um amigo aí no final de semana, apesar de não ser minha grande especialidade. Então, se a gente olhar, por exemplo, aqui o EWZ, que é a ETF brasileira negociada em Nova York, nós podemos dizer que nós acertamos a leitura. Porque eu tracei uma linha de tendência de alta de médio prazo e falei, pessoal, o mercado está devendo o teste dessa linha no curto prazo. Vai descer para testar. Dito e feito. Tivemos baixa. Leve baixa na quarta, depois uma baixa mais forte na quinta. Uma leve baixa na quinta, depois na sexta e acelerando no pregão de hoje. Então, aqui essa reta foi testada. Então, é um ponto extremamente decisivo, uma vez que desde aquele crash da JBS de 2015, nós temos esse ponto como sendo um ponto-chave. Simples assim. Ademais, nós temos esse fundo aqui a 41,84. O mercado está a 41,90 agora. Então, é uma região extremamente decisiva. Ainda mais uma semana que tem vencimento de opções e de índice futuro. Observando bolsas de fora, a gente tem o DJI, Dow Jones, alta, firme nesse pregão. Então, na sexta-feira a gente viu um pregão volátil. Chegou a trabalhar em alta, testou essa resistência na região de 24,622. Sentiu. Isso é uma boca de gap. Hoje, pessoal, o mercado veio e fechou o gap. Por quê? A mínima aqui do dia 21 do 3 foi 24,655. A máxima de hoje foi 24,675. Então, esse gap foi fechado, tem sombra superior. Então, poderia ter alguma correção. Só que, assim, o mercado fechou o gap, é um ponto importante. Só que eu acho que o divisor de águas, agora que o gap foi fechado, seria esse ponto. O 24,622. Acima é compra. Abaixo, o mercado pode descer, pelo menos, na média de 21. Chegou a trabalhar acima desse ponto, mas sentiu. Então, veja que na sexta ocorreu a mesma coisa e o mercado acabou fechando em baixa, inclusive, no finalzinho. Então, é uma região importantíssima este ponto a 24,622. Levemente acima dos preços atuais. E aí, falando do S&P. S&P 500. Subindo 0,92. Na sexta-feira, nós tivemos um pregão de queda também. Chegamos a trabalhar em boa alta durante uma parte do pregão. Depois, o mercado desceu tudo e fechou em terreno negativo sobre a média de 21. Nesse caso, nós não fechamos o gap. Só que nós temos uma região de ponto-chave também, formada pela região de 2,674 e 2,672. Então, o mercado está acima, ele tem uma inclinação mais altista. Se ele perder, o 2,672 aqui, 2,674. O 2,674 acende a luz amarela. O 2,672 a luz vermelha. Mas aí, logo abaixo, tem a média também. Ok? Então, ficar atento a esses pontos. E o índice Nasdaq, por fim. Depois a gente olha o petróleo. Ele está longe do gap também. Ele não tem essa resistência tão marcada aqui. Ele até tem. Só que seria a 7.120 e a 7.112. Ele está 7.061, está bem acima. Então, o índice Nasdaq, a gente pode dizer que talvez seja, nesse momento, no curtíssimo, das três, a bolsa mais forte. Porque está acima dessa região de resistência. Enquanto permanecer, fechou bem sobre esse patamar. Você vê as duas resistências e a média justapostas. Aí ele fez a mínima de hoje por ali. Por enquanto, tem uma movimentação ascendente. Mesmo com o conflito na Síria, essa coisa toda, os norte-americanos estão comprando nessa segunda-feira. Como as tensões, de acordo com a leitura do mercado, isso pode mudar a qualquer momento, mas arrefeceram, nós temos uma queda no petróleo. Negociado em Nova York. Vale a gente citar que o Kendall... Na verdade, eu estou vendo que viagem aqui. Vamos lá, é Crude. Mas aí tem a ver também. É uma empresa de petróleo, o desenho não é tão diferente. Mas nós temos aqui uma região importantíssima, que é a 6663. O mercado está levemente abaixo hoje. A seguir, nós temos o 6652. Como o mercado está abaixo desses dois pontos, nós temos novamente uma dupla resistência e podemos considerar até esse ponto aqui também, o 6621. O mercado está exatamente nesse terceiro ponto importante nesse momento. Então, ponto 1, ponto 2, ponto 3. Só que o que ocorre, né? Se a gente pegar por base a mínima de sexta-feira, que é o 66... Deixa eu pegar aqui... Que é o 6673, o mercado está perdendo e o topo mais recente, que é o 6652 também. Então, isso favorece a continuidade, se assim fechar, de uma movimentação baixista, talvez em busca da média. Então, ponto-chave, de fato, agora, o mais importante é o 6652, que é o topo mais recente. Certo? Então, criptomoedas estudadas, Shanghai, DAX, EWZ, petróleo e BOV. Então, agora vamos dar uma olhada no BOVA11 e depois no índice futuro e no dólar. O BOVA11, eu dizia para vocês que ele é operado, né? Diferente do Ibovespa, que é um benchmark. E que nós tínhamos no BOVA11 algo diferente do índice futuro do próprio Ibovespa, da EWZ. Que é um triângulo. Esse triângulo está sendo acionado hoje, então isso favorece uma movimentação vendedora. Simples assim. Existe um gap para fechar. A 7910, a gente pode considerar esse gap até como um alvo de curto prazo. Perceba como a região de R$80,00 é importante. Foi fundo uma, duas vezes aqui. Abaixo de R$80,00 a gente vai ter o R$79,50 e R$79,10. Seria aqui um fechamento de gap, um movimento mais técnico. Falando do índice futuro, nós temos algo muito interessante. Além das bandas de Bollinger, que estão extremamente justapostas e as médias apontando para baixo. Nós tivemos o fechamento do gap, do famoso gap 82,895. O mercado chegou a bater 82,720 e esse gap foi fechado. Então, como de costume, a gente muda a cor dele para a cor azul. Então vamos ver como é que o mercado reage após o fechamento do gap. Como é que ele fecha o pregão de hoje. Aquela coisa toda, o fechamento é importante. Mas no momento a gente tem uma movimentação de queda, mínimas e máximas bem mais baixas que de sexta. E tem um batalhão de suporte, 83,210. Tem 82,940. E 83,135. A movimentação favorece a queda, a busca pelo menos essa linha de baixo do canal. Falando do dólar, nós temos um pregão, apesar da bolsa estar em baixo, o dólar não está em alta. Ele tem um forte sinal aqui, ele tinha deixado essa espécie de mistura de 2G com estrela cadente. Aí a gente pode ir além aqui e dizer que a gente tem um sinal de topo duplo, talvez. Mas pensar em topo duplo com mercado baixista é uma hipótese. Eu acho que nesse momento não compensa comprar, se eu tivesse compro eu estaria realizando lucro. De repente uma queda, um exagero, uma distorção, pode abrir oportunidade na ponta compradora dentro dos próximos dias para o dólar. Ok, então vamos fazer os pedidos do YouTube. Depois a gente faz os destaques do dia, depois Petro, Vale e Bancos. Então hoje a gente vai falar de Rail 3, Alup 11, Movi 3, PSSA 13 e MMX M3. Então Rail aí na tela, foi uma das ações que mais subiram desde o fundo de 2016. A empresa é Rumo SA, adorada por algumas casas de research pelos investidores e pessoas físicas. Ela tem um canal, esse canal, ele nem sempre ela vem na parte de cima, né? Ela vem uma vez só, na verdade, depois que a gente começou o desenho. É um ativo complexo para operar a parte gráfica, mais ou menos com BMF, não está em muitos meus prediletos. Nós temos aqui um gap que pode ser de fuga, pessoal, e a ação encontrou uma região aqui um pouco antes da resistência propriamente dita, que é 14,36 e ela cedeu, que é uma resistência dupla. Eu acho que é um movimento de, talvez de busca da média aqui. É uma amomentação lateral de curto prazo, mas eu acho que como o fluxo está negativo, essa ação tende a fazer um movimento de queda também de curto prazo, mas nada que mude os seus fundamentos ou a sua inclinação. Mas se o mercado pesar mesmo, o fechamento do gap, por exemplo, a 12,79, não seria uma surpresa aqui. Só para deixar claro, vamos marcar esse gap aqui. Não seria, por exemplo, nada surpreendente para mim ver essa ação fechando este gap, de repente até gerando uma nova compra ou alguma coisa do gênero. Ok? BVMF e Rail 3 são as duas ações com mais liquidez que eu acho a operação via gráfico mais complexas. Agora, por fundamentos, não. Então, de repente, são ações que quando corrigem forte, acabam sendo uma compra praticamente automática nos últimos tempos, porque se tem fundamentos bons, corrigiu. E a tendência principal primária secundária é de alta oportunidade. A LUPAR é uma ação com baixa volatilidade histórica, se movimenta lentamente. Nós tínhamos desenhado há um tempo atrás um ombro-cabeça-ombra, ela acionou. Aí, vagarosamente, vem desenvolvendo a figura e ela pode vir tranquilamente aqui nos 17, cumprindo esse objetivo até de uma simetria. Eu diria que ela fará esse movimento até 17 ou mesmo 16,92 aqui, que seria esse suporte. E é uma ação muito interessante, fundamentos excelentes, sempre... Duas ações que sempre me interessam, a LUPAR e Sanepar. Estão sempre no meu radar, vir e mexe a gente entra, outras vezes não, mas eu sempre acompanho porque eu gosto das ações. Para longo prazo, por exemplo, quando elas corrigem forte, são opções, na minha opinião, boas. Pessoal, Movida é uma das ações que está na contramão no curto prazo. Ela deixou aqui um martelo no dia 28, fez um movimento muito forte na ponta compradora, rompeu as médias e essa linha de tendência de baixa. Ela, novamente, assim como ocorreu tanto em meados de março como também depois no dia 21, e anteriormente também, ela costuma sentir essa região de R$8,00 como resistência. Então, tem que ficar atento, né? Acima de R$8,04 aqui, você vê que ela já tem acima R$8,06, R$8,07, quer dizer, ela não tem vida fácil. Mas aqui nos R$8,00 tem que ficar muito atento porque esse ponto já derrubou a ação inúmeras vezes desde o início do ano, inclusive aqui em janeiro, depois que bateu R$7,98 e derreteu. Se ela, por exemplo, cair até R$7,45, ela pode fazer um ombro cabeça-ombro invertido, por exemplo. Ela teria o primeiro ombro como suporte, a própria LTA, aí ela despertaria o meu interesse caso ela faça essa movimentação, esse desdobramento que eu citei anteriormente. Ok? Aí falar de porto seguro, PSSA3. PSSA3 aí na tela, uma ação cíclica, ela costuma seguir o mercado, você vê que o Ibovespa, movimento parecido com o Ibovespa, só com um pouco mais direcional para baixo. E está caindo. Fez aqui, esse dia ela acionou venda, foi no dia 27 do 3, uma estrela cadente acompanhada de volume nos dias posteriores, nesse dia já daria para sair, ela tinha um ponto aqui R$46,10 importante. Você vê que ela repicou, depois passou direto o objetivo da ação por volta de R$42,00 nessa correção. Ok? E aí MMXM3 fazia muito tempo, MMXM3, que eu não olhava essa ação. A ação é a mineradora do grupo do Ike Batista, né? A ação completamente esquecida, pessoal, aquele tipo de gráfico que preocupa, aquele gráfico linear. Nada impede que ela tenha uma mega movimentação no dia de amanhã, mas a ação está completamente abandonada pelo mercado. Você pega, por exemplo, o pregão de hoje, R$21.000,00, então tem tendência de baixa com candles pequenos, quer dizer, tem umas movimentações malucas aqui no meio, porque é fácil de manipular. A ação com baixo volume, mas eu não vejo esse tipo de ação como um investimento. Então são ações que eu risco no meu radar e eu não costumo operar. Ok? Como os destaques de hoje eu vou fazer os eminas, que está derretendo, ok? Está caindo 4% e eu vou fazer também Elete 6, que está derretendo também. Então os eminas e Elete 6 na tela são os destaques do pregão. Pessoal, só para dar o recado, amanhã, na terça-feira e na quarta, apesar de ter imersão, eu vou mandar o cenário normalmente, só que ele vai mais cedo. Ele vai umas 8h30, 8h e alguma coisa, geralmente ele vai mais próximo das 9h30 a 10h. E o radar vai um pouco mais tarde, eu termino o curso por volta das 18h. Aí eu descanso um pouco para a voz não sumir e aí gravo o radar e ele vai subir um pouco mais tarde. Então o cenário vai mais cedo, o radar vai mais tarde. Ok? E aí, observando aqui os eminas na tela, nós tínhamos um padrão aqui de alargamento. A os eminas perdeu a linha inferior, fez um pullback até as médias e foi fazendo um movimento de queda sinuoso. Com esse candle de hoje, ela volta novamente nos R$10,00, que é um ponto que ela buscou algumas vezes aqui nos últimos pregões. Foi a R$10,06 no dia 9, foi a R$10,04 no dia 10, foi a R$10,03. Então ela está em uma região que ela já buscou algumas vezes. Às vezes a perda da região de R$10,00 lançaria a ação mais ou menos nesse ponto aqui, R$959,00, R$963,00, R$9,055,00. Ela tem vários suportes aqui abaixo. Agora, perdendo o R$9,055,00, o objetivo da ação seria R$8,50,00. Mas primeiro é bom trabalhar passo a passo de forma escalonada. Eu acho que ela vai testar essa região aqui entre R$963,00, R$959,00 e R$9,055,00. Agora, se ela perde ou não é outra história. Eu costumo trabalhar o meu raciocínio por etapas de forma progressiva. Aí você tem foco total e concentração naquele momento específico. Então, querer adivinhar movimentos mais longos, ainda mais com os drivers atuais, é altamente pretencioso. No caso de Eletrobras, que é uma ação que está no meu radar, ela veio perto de uma LTB, sentiu, fez um candle mega baixista, um outro candle do dia seguinte, que foi o dia 9, seguiu-se esse movimento e ela repicou. Qual que é o ponto dela aqui, pessoal? Eletrobras é um caso à parte, independente de fluxo de mercado. Então, ela poderia sim fazer um fundo duplo perto de R$21,85, R$21,87 aqui. Agora, a perda dessa região projeta Eletrobras em R$19,50, dentro de uma ou duas semanas. Então, para a gente finalizar, vamos Petro, Vale e Bancos. Vale 3 aí na tela. Hoje um dia de leve baixa para Vale, nós até comentamos, eu falei, pessoal, se eu for chutar alguma coisa aqui, eu diria que segunda-feira a Vale cai e eu acho que a Vale, nos próximos dias, ela busca o R$4,369, que é esse ápice aqui da movimentação lateral. Então, algo em torno de R$4,369, R$4,355, R$46,47, R$46,34, R$46,37. Ela tem uns 5, 6 suportes aqui em torno de R$43,50. Então, eu acho que ela vem nessa região. Então, ela teria mais ou menos R$1, pouco mais de 2% para cair nos próximos dias para testar a força dessa região, que concentra várias trincheiras ali de suporte na mineradora. Correto? Aí, falando de Petro 4, a Petrobras está sentindo mais a pressão hoje, um bom volume, algo previsível, ela deixou uma pinça de topo entre os dias 11 e 12, aí ela não conseguiu ficar acima da LTB, um pregão de queda na sexta, e hoje, uma busca manjada, que nós tínhamos até comentado, por essa região de 20,62 ou 25,1 aqui. Então, ela deve ter vindo bem pertinho, ó, 20,63. Então, ela buscou a região. Agora, o que ela vai fazer aqui, a gente não sabe. Como a maré é de queda, é mais provável que ela acione um rompimento, né? Aí, ela teria aqui também o 25,3, que você vê que são todos os pontos próximos. É esse ponto número 1, número 2, número 3, e até esse candle aqui também é 20,60. Então, ela tem 1, 2, 3, 4 toques na mesma região, mais baixo é 20,51. Então, acho que ela vem ali no 25,1. Eu acredito que ela perca e venha testar o 20,11 aqui ainda essa semana, talvez amanhã ou mesmo na quarta. E aí, vamos falar dos bancos, né? Para a gente finalizar. BBS 3 tem feito um movimento de queda bastante claro, né? Ela, nós tínhamos um alvo desde que ela fez o sinal de topo aqui, mínimo, né? Em 37 reais, ela buscou. Então, digamos que o nosso alvo para a Banca do Brasil foi alcançado, né? Por que 37? Ela tem esses dois fundos aqui, tem toda essa região de topo delimitada em outubro, ela alcançou. Só que ela está abaixo, pessoal. A partir do momento que está abaixo, a gente tem que ver se ela fica realmente abaixo dos 37. Caso esse cenário permaneça, a gente poderia, por exemplo, pensar em Banco do Brasil a 34, é uma hipótese, né? A 34,30 por aqui é possível. Só que você vê que ela já começa a distanciar da média, aí tem que estudar passo a passo. Mas assim, se eu tivesse uma venda em Banco do Brasil, o que eu faria? Procedimento de sempre. Eu iria realizando o lucro aos poucos. Então, vai lá hoje, recompra 20%, mantenha 80%. Amanhã cai mais um pouco, recompra 15%. Assim, você interage com a operação, coloca o lucro no bolso e vai trabalhando o teu psicológico. Controla a ansiedade, se fortalece emocionalmente. Então, é um trabalho, um exercício bem importante que te fortalece e traz segurança como trader. No caso de Bradesco, ela também tinha um ponto importante aqui, que era o 34,05, que está acionando... A gente não pode dizer que acionou na... Na sexta-feira, fechou alguns centavos abaixo, mas hoje está acionando um pivô de baixa, né? Topo, fundo, topo. Perdeu fundo, vem pra baixo. Qual que era o nosso alvo pra ela? Desde aqui de cima, né? Era 33,26. E ela está, nesse momento, tocando 33,26. Se eu tivesse uma venda, o que eu faria? Realizaria lucro aos poucos. 20%, 25% vai realizando. Por exemplo, hoje, interagindo com a operação. Seria isso que eu faria. Ela tem... Veja que essa região aqui de 33,26 é importante. E ela também foi tocada a 33,17, 33,10 no mês de outubro. Então, é um ponto-chave pra ela também. A perda de 33, por exemplo, projetaria Bradesco em 31,50 aqui embaixo, ok? Então, vivemos hoje aí um dia importantíssimo os ativos em posições decisivas e estratégicas. Por fim, nós temos um alargamento no Itaú Unibanco. Dos bancos, é que está mais resiliente, que está segurando mais as pontas aí na queda. Ela tem uma região fortíssima aqui, em torno de 49,50. Que eu acho que vai ser testado ao longo da semana. Eu acho que será perdida e nós teremos o fechamento desse gap a 48,70, 48,80. E eu não dividiria de um teste, por exemplo, dessa linha inferior do alargamento. Ok, pessoal. Pessoal que assistiu, se puder deixar o like e utilizar a de comentários pra interagir e compartilhar o vídeo. A gente voltou com a aula online gratuita, quem quiser assistir. Uma vez que a imersão já começa amanhã, naturalmente as matrículas foram todas preenchidas e o curso está fechado. A gente vai ter um próximo em agosto. E quem quiser receber o cenário em texto, nome e e-mail no nosso blog, recebe a partir do dia seguinte. Saúde e paz a todos. O pessoal da imersão nos vemos amanhã ao vivo online. E um forte abraço a vocês, pessoal. E seguimos juntos, porque juntos somos mais fortes. Valeu!